Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Método Aprova.in. E nesse vídeo eu vou te ensinar como ser mais produtivo, como aprender muito mais na hora dos seus estudos. Meu nome é Gabriel Borges, também conhecido como Gabriel da Prova, e eu mentoro alunos e eu ajudo eles a passar pelo Enem. Medicina, Direito, Engenharia, Psicologia, Educação Física, vários cursos. Aquele curso que é realmente o seu curso dos sonhos. De antemão já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aqui. Agora, passado toda essa introdução, bora pro vídeo! Pra que você seja aprovado, você precisa de três pilares. O primeiro deles, estratégia, que é a forma que você estuda e as ferramentas que você utiliza no seu estudo. O segundo é autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que a motivação, que ela é intrínseca a você. Por que você quer o que você quer? Você quer medicina? Por que você quer ser médico? Porque isso daí vai te dar aquele pico, aquela dose de dopamina a mais, principalmente nos dias mais difíceis. Além disso, inspirações, que são pequenos bullet points, pequenos detalhezinhos que vão fazer com que, nesses dias mais difíceis, você ainda mantenha a sua constância e mantenha a sua disciplina. E tudo isso faz parte de autoconhecimento. Assim como entender quando que você rende mais. É de manhã? De tarde? De noite? Onde que estão as suas fortalezas? Quais matérias são mais fáceis pra você? E onde que você vai alocá-las no seu dia? Você vai estudá-las no começo ou no fim do estudo? Da mesma forma, as matérias mais fáceis e as matérias mais difíceis. Então, aquilo que é a sua dificuldade, onde que você vai estudar? Você vai dar mais foco? Menos foco? Tudo isso faz parte do seu autoconhecimento. E por último, foco. Estudar é bem mais do que sentar na cadeira. Muito mais do que isso. Ela envolve alguns subpilares. Atividade física, alimentação, sono e descanso. Então, sem esses três pilares, estratégia, autoconhecimento e foco, fica muito mais difícil com que você seja aprovado. Por quê? A sua produtividade, ela cai. Se ela cai, consequentemente, você não consegue estudar tanto. E a gente sabe que cada vez a prova fica mais difícil, mais contextualizada. E você precisa estudar muito mais para conseguir ser aprovado. Pensando nisso, a gente estruturou um desafio de 30 dias. Que eu te convido a participar dele. E como é um desafio aqui gratuito, a gente pensou numa prenda. Então, antes de eu te falar as atividades, eu já vou te falar. Caso você não consiga cumprir, você vai ter que dar uma prenda para a gente. O que é essa prenda? Imitar uma galinha? Posso estar alguma coisa? Não. A sua prenda vai ser, a cada atividade que você não conseguir fazer, você vai doar um litro de leite por dia. Então, se a gente tem cinco atividades, você fez três, faltaram duas, você vai ter que doar dois litros de leite. E aí, topa participar? Ó, quais são essas atividades? A primeira delas, atividade física. Você tem que fazer pelo menos 40 minutos por dia. Eu não coloquei uma hora, mas também não coloquei menos ali de meia hora. 40 minutos é um tanto considerável, algo super execuível na rotina de um aluno. Então, você tem 40 minutos? Eu tenho certeza. Se você tirar rede social, você já diminui bastante. Então, a próxima atividade é justamente essa. 20 minutos de rede social. TikTok, Instagram. Sabe aquilo que você usa para fugir das suas obrigações? Que é justamente procrastinar? A gente quer que você procrastine só 20 minutos por dia. Ah, Gabriel, mas eu uso para estudar o YouTube. Não. Aí é outra coisa. Mas aqueles 20 minutos, aquela diversão, memes e afins, você só tem 20 minutos por dia. Então, atividade número 2 é essa. Atividade número 3. 20 questões por dia. Eu, olha aqui, eu não coloquei 100 questões por dia. Eu coloquei 20, pelo menos 20 questões. De onde? Da matéria que você está estudando. A gente sabe que o ideal não é estudar nem por teoria, nem por questões. Mas a união disso tudo. Por isso que eu coloquei 20 questões da matéria que você está estudando. E como a gente sabe que o maior problema dos estudantes hoje é matemática básica? Não é uma pausa aqui. Não é porque é matemática básica que é uma matemática fácil. Básica é aquilo que é a base para todas as outras matérias. É por isso que os alunos não conseguem sair bem em naturezas que tem física e química, muito menos ali matemática. Porque falta essa parte. Então, a gente propôs 5 questõezinhas por dia, na qual nós mesmos mandamos a lista de sugestão para que você faça essas 5 questões. Atividade número 5. É durante o sono que você aprende o conteúdo. É onde as suas memórias de curto prazo são transformadas em memórias de longo prazo. Então, é nesse momento que você realmente aprende. Sabe aquele conteúdo que você estudou ali no ensino médio? Virou à noite para fazer uma prova? E aí você até saiu bem nessa prova. Mas se te perguntar um dia depois, você não lembra nada? Quem dirá uma semana? E daqui a um mês? E no dia da prova do Enem? Você lembra de todo o conteúdo que você estudou? É justamente por isso que a gente tem que dormir pelo menos 6 horas e meia. O ideal seria 7 horas, 7 e meia. A gente sabe que um estudante não tem 8, 9, 10 horas de estudos, mas 6 horas e meia pelo menos é uma obrigação sua. E a gente colocou isso no desafio. Atividade número 6. 3 motivos de gratidão. Pelo que você é grato? Você já parou pra pensar que você tem muito mais condições do que outras pessoas? Ah, Gabriel, mas eu estudo em colégio público, eu tenho que pegar ônibus pra ir. Beleza, mas pelo menos você tem a condição de ir para o colégio. E quem não tem nem essa condição? Então, assim, se a gente sempre for olhar, a grama do vizinho, ela é mais verde. Mas, parafraseando Cortella, ele diz, faça, dê o seu melhor, até você não ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, justamente, essa é uma frase que eu uso pra mim mesmo. Por exemplo, eu tô gravando aqui de um celular. Eu poderia gravar no estúdio, mas eu ainda não tenho a condição de fazer uma altíssima produção todos os dias. Alguns vídeos, eles são muito bem produzidos. Mas se eu quiser fazer sempre muito bem produzido, eu não vou fazer. E aí vai ficar sem vídeo no canal. E assim sucessivamente. Então, da mesma forma, eu sou grato, hoje, por poder gravar esse vídeo pra você. Quais são os seus três motivos de gratidão no dia? Último atividade. Última atividade. Uma leitura de, pelo menos, cinco páginas de um livro. A gente sabe que ler livro não dá tempo. Mas lembra que você tirou vários momentos que você tava usufruindo ali de memes e te sobrou muito tempo agora que fica vazio. Nossa, o que eu vou fazer com isso? Então, o que fazer nesses momentos? Vai ler. Cinco páginas de um livro não é nada. Mas se a gente pegar que um livro tem 150 páginas e dividir por cinco páginas por dia, você lê um livro inteiro em um mês. Se a gente continuar isso em 12 meses, você leu 12 livros em um ano. Lendo só cinco páginas por dia. E como que isso vai influenciar pra que que eu tô lendo, sendo que nem vai cair isso na minha prova? Eu aumento o vocabulário, fazendo com que a minha redação fique muito melhor. E, além disso, eu pego hábito de leitura e interpretação de texto. Fazendo isso, a sua prova de linguagens vai ser muito melhor. Você vai ter muito mais tempo pra fazer as questões, porque você vai ler muito mais rápido. Da mesma forma que a sua redação vai ficar muito mais pomposa, muito mais bonita. Eu sempre falo assim pros meninos, coloca palavras bonitas na sua redação que o corretor gosta demais. Então, faça esse hábito. Cinco páginas, rapidinho você lê. Viajante, te convido a participar desse desafio. E vou deixar aqui um link pra que você entre e usufrua de três dias grátis do método Aprova.in. E lá dentro a gente tem, dentro da aba Produtividades, esse desafio 3PEAF. Estratégia, autoconhecimento e foco. Você que ficou até o final desse vídeo, não esquece de curtir. Chama um amigo seu pra participar do desafio. Sempre com amizades, sempre com algum parceiro de responsabilização, a gente costuma fazer muito mais. É muito mais fácil eu ter com quem prestar contas, com quem eu dividir essa jornada, essa caminhada, que é tão difícil do que eu tentar fazer sozinho e solitário. Lembrando, se você topar entrar no desafio, eu te convido a realmente ser responsável pelas suas atitudes. E caso você não consiga cumprir, um litro de leite por cada atividade deixada. Você vai estar fazendo o bem e ao mesmo tempo fazendo o bem pra você e pras outras pessoas. Com isso, eu me despeço, te vejo lá dentro do desafio e vamos ser muito mais produtivos e aprender muito mais. E aí, gente? Até o próximo vídeo. Te vejo lá.